E aí queridos, Rainbow Six com os lex Porra, eu não tenho boneco nessa conta Ah, o Sarda Pessoal, estamos jogando com o Sarda Sarda, Sarda Ubi Sarda O Sarda é o novo filho do dono da Ubisoft É o irmão mais novo É o irmão mais novo do Panetone Exatamente Estou ficando velho já, em 3 anos já 3 anos a menos que o Panetone? Então você tem 57 Olha aí E não é só a gente que tá aqui, né? Tem ele com a gente aqui também, né? Meligeni É, olha aí Caralho, se você conseguir fazer o Meligeni Participar desse vídeo inteiro Pô, vamos aí, Meli Vamos bem nesse mapa ou não vamos, Meli? Esse mapa é nosso Gente, ok Segue bala Ô, Sarda, mas o Drizzy tá com uma conta banida Você consegue... Puta, peraí, deixa eu cortar Não, não, deixa eu cortar, deixa eu cortar a boa Peraí, vai lá Pergunta, pergunta Só lembrando que... Usa hack? Usa hack nesse jogo da ban, velho? Opa, se dá ban Ah, então foi isso, né? Você usou hack? Eu usei, só queria ver como que era, tá ligado? Não, mas calma Não, mas não é hack, assim Não veio através da parede, não Sejou sozinho Era só pra liberar o dropshot Era pra dar dropshot só, velho Ah, beleza Não era hack, é um glitch, vai É... Falei, caramba, preciso dar um jeito, né, velho Fechou que tava quebrado a pegurrada aí Aí eu conversei com um amigo, mas ele falou Mano, eu sei um jeito de voltar os dropshots Um amigo, ele falou assim Mano! Eu sei um jeito! Tomei, mara É o seu jeito! Ele falou Nego! É o seu jeito de voltar os dropshots Ó, vou falar pra vocês, rapaziada A gente tem que ganhar isso aqui, hein Vamos, vamos Isso, eu foquei, foquei E esse teu amigo aí, ele te passou Ele te passou Pra você baixar num site Que apareceu assim Esse domínio não é confiável É E ele falou É confiável sim Confia em mim Não confia no teu antivírus, não Aí eu falei Beleza Ô, Sarda Você viu como eu sou pro player? Você viu minha call no chat aí? Não vi Ah, choque, here, here In English, bro In English Ah, nem fudei Não, queimaram Eu não sei como Queimaram Vai tentar de novo? Já vamos de cada lado Vai, bora Tá bom Mano, eu morri de marotado O cara que criou o marote no Brasil Morrendo de marote Puta, mas ele abriu dois buracos aí E me fudeu Marotado que foi marotado, né Já morreu o... O Drizzy Já morri, mano Ele foi marotado Tava conversando sobre o hack lá E nem vi, mano Que hack, gente Voltei a gravar aqui, porra Vocês tão me tirando Ô, Mely Ô, Mely Você chegou a ver como é que o Drizzy morreu? Ah, eu acho que às vezes Deu um pouquinho mais a cara do que deveria Ele entrou em três, já matei o primeiro Vambora, vambora, vambora Morri Morri no mesmo lugar que eu matei E o maluco também Tem um cozinho em escada amarela também Tem um cozinho em escada amarela O outro não sei Gente, peraí Deixa eu pegar o meu drone Que esse jogo tem uma função Que eu... Tem um drone É um robozinho Que anda pra você Deixa eu ver aqui Ah, esse jogo tava ficando muito tecnológico Mano Ah, tem um moze Tem um moze lá no canto Lá, véi Então, é o que tava na cozinha Ele tava na cozinha Será? 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 Errou! Errei Não foi? Matou o carro ali com categoria Vai ficar nessa? Vai ter que entrar nessa? Pô, tá tudo aberto Mano, é que tá você e uma calha É você que tem que carregar Ó, sarda Um tem escada amarela E aquele outro é da van Escada amarela aqui em cima? É, essa aí Essa aí Não, esquece Vai, sarda Faz seu nome, caralho Ok, vou ou não vou? Eu... 20 segundos Você não tem muita opção, não Essa é a real Dá cover pra calha e plantar essa porra aí Ele tá na direitinha aí Ai Ah, avisei, mané Ah, é um fundo também Planta, amiga Planta Já fudeu Ih, já tomou Isso 1 a 0 Beleza Meu Deus do céu Pô, eu até achei que dava Ô, Meli Foi mal, mano Essa foi horrível, né? Péssimo Peraí, aconteceu algo mal com ele ser errado Acho que ele tá ocupado Não, ele falou Mas é que ele falou baixinho Ah, entendi Essa foi horrível, né? Péssimo Ai, ai Vamo aí, vamo aí, molecada Vamo aí, sarda Agora lá em cima, né? É, em cima É, é, é Eu acho que uma coisa Quem tá de... Eu vou de Blackbeard, velho Blackbeard Isso Deixa ele concentrado aí Legal que a gente não falou no chat até agora do jogo No VoIP? Isso Hello, everyone Me escutou? Ou não? No jogo? Escutei, escutei Não tá funcionando Olá, amigos Na real, eu não escutei não Senão seria... Meu VoIP buga Ah, o seu funcionou, mano Ó, o Cabu funcionou também O Cabu tá tomando um choque lá, velho Fui eu É, tem eco É, tem eco É, tem eco Vamos Vamo aí, Meli Pois é, então vamo que vamo, galerinha Parece que agora tá tudo ok É isso aí Olha, eu tô tentando imaginar Como você organizou isso, entendeu? Na sua vida, assim Essa dinâmica com o Merigene Não, o que eu queria saber É se tá escrito por texto O cara fala ou é as caras dele Ai, ai, eu não sei se eu deixo o mistério Não, deixa, deixa O pessoal vai mandar nos comentários aí Como que o Sarda... Na verdade é ao vivo Eu fico com o Merigene ao vivo Ah, sim, sim, então Como que, então A dúvida é essa Isso, isso Cara, a gente acabou não vendo A gente nem achou o bomb, cara É em cima, é em cima É que a gente não achou de propósito Pros caras pensarem que a gente não sabe, entendeu? Lógico Tá bem, guys Eu vou fazer a gameplay do Mudin aqui Mas eu vou focar na vitória agora Cara, eu acho que eu consigo entrar e plantar na lua de sanidade aqui Porque eu tô em cima e não tá ninguém vendo cara desse bomb Oh, não é? Uhum Tô na janelinha da quebrada Deixa eu ver meu drone de novo Ah, tem um eco maraud... Deixa eu pegar ele, peraí Ah, ele me pegou Ah, não, filha da... Onde, onde, onde? Na ligação dos bombes ali Eu confio, eu confio, eu confio, Patif Carregando munição Meu Deus, o recorre do Black Virgin Tem um cara na sua esquerda aí, Patif Ah, tá lá no fundo do corredor Olha só o que aconteceu, Retalha Da portinha, boa Vou tentar chegar em ti, peraí Morri Um agente aliado restante Do corredor ainda Daí mesmo Você tá com o vidro? Não tenho mais, quebrou os dois já Não é mais vidro, é um celofane, velho Tem outra câmera aqui É o drone dele, é o drone dele, é o drone dele Mas pior que não tem um drone pra te ajudar nessa porra também Esse drone aqui tá com eles? Talvez Não, tá com a gente Ah, tá ali Ele apareceu exatamente ali Na hora que eu escorri Ai, que véio Que merda Tudo bem, esse mapa é defesa, guys Não tem problema, não Nossa, mano, eu fiquei duas horas na hora que eu dou o sprint O cara vem, que merda, hein, velho Puta, eu dei muito azar de pegar Ai, que raiva, velho Será que era muito pra eu ter morrido? Bom, agora sobrou um bomba e merda, né? Aquele momento de tristeza entre os compatriotas É, o famoso desespero, né? Eu tô assustadíssimo Eu também tô Como é que é a rapaziada lá? O Sinuva, o Belloni, Bessaf, Ryokichi e Milanichi Que tá acabando com nós Baninha, hein, baninha? Vai fundo Ah, eu vou jogar do que eu sei, né? Pô, eu dois anos sem jogar Os caras me colocam numa ranked contra o Sinuva Também é foda, né? Não, e o pior é que o Sinuva é brabo demais, velho Pô, pior que era muito pra eu ter morrido É que não contou meu headshot Nós vamos encontrar a bomba É, eu acho que a gente tem que... Apesar... A gente tá... A gente tá falando até, né, Meli? Mas... Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho mais, você não acha? Cara, a gente tem muitas partes da gente Mas constantemente se falando É... Acho que... O Sarda tem a lista E ele muda e fica escutando Tudo que eles falam Todos os áudios que ele tem Ó, eu vou agradecer aqui ao Nipper Da banda Eagle Kill Talent Que é o criador de todos esses áudios aqui, entendeu? Caraca Ixi, perdemos ainda? Porra, aí é sacanagem Ah, fomos sabotados, fomos sabotados Ele falou que ia fazer isso lá no começo da partida Puta, eu odeio atacar... Mano, eu odeio atacar esse bomb, velho Num grau Nossa, a gente tá com uma menina É, acabou de cair Ô, Sarda, não tem como Quicar os caras da partida lá, não, velho? Peraí, peraí, peraí Vai, Sarda, vai, Sarda Usa o console aí Carregando! Caralho, o que você fez? Um comando ali, ó Nossa, o brother voltou? Voltou, mas vai ficar de fora, né? Ah, não foi você que fez isso? Eu pensei que era você que tinha voltado ali O Sarda colocou o comando que entrou um bote agora no nosso time no... No Ballyhard No expert Ai, ai, rapaziada, não vai voltar, hein? Em cima, hein? Quebrou em cima ali da porta principal Já fudeu o barraco, já É, dois... é, dota Não vai entrar na porta, não vai entrar na porta, não vai entrar na porta, não vai entrar, vai entrar, vai entrar Beleza 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 Eu tava cozinhando pra pegar o cara do teto, mano Você correu na minha direção Tchau, galera Tchau, galera Valeu, Patife, obrigado Eu gritando, não vai pra porta, não vai pra porta Eles exigem pra porta e correm na minha direção, velho Tava tudo aberto aqui Tava preocupado com o teto Tava preocupado com... Eu ia matar o cara na granada, ele tava certinho no buraco ali, velho Tava cozinhando pra ele Fazer história Cadê? Cadê? Caramba Tava no teto, era esse cara que eu ia matar na granada, se o Patife não cabeceasse ela Meu Deus do céu O que eu faço, gente? Sarda, faz seu nome, meu querido Vou fazer aqui, ó Com essa arma já não vai dar certo Ô, Sarda, se mata na granada também, mano Pra não ficar tão vergonhoso Os caras pensam que a gente tá de zoando, vai Cala, velho Ah, Tris, eu não acredito nisso, velho Eu ia matar o cara, Patife Tava deitadinho ali pra jogar na granada no pé dele, mano Não, mas tem como virar, velho Não, eu sou um jogador de defesa, eu prefiro jogar na defesa Demorou Pois é, então vamo que vamo, galerinha Parece que agora tá tudo ok Demorou, vambora Ai, caralho, mano Ai, 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 uai Você viu o que aconteceu ali, né, Melly? O que foi isso? O que foi isso, retalha? Eu não sei dizer, Melly Eu não sei o que foi, cara Ah, eu tô Eu tô unbelievable, viu Sarda Se é pra ir todo mundo de skin de rico Eu vou de skin de rico também Vamo aí, porra Tá me tirando? Eu jogo esse jogo pra jogar de skin feia? Oh, ganhou Inverno Sombrio hoje, Sarda Porra Porra Da IK Aquela Comemorou, velho Eu escutei ele virar uma cambalhota dentro do quarto Você tá maluco, velho Uma cambota Foi uma arma que eu uso, velho Você tá maluco Eu tenho só as melhores Inverno Sombrio Do Rainbow Six brasileiro Nossa, que era uma bomba submetida, né Tá banida Tá banida, tá banida Tá banida Ô Sardis, só pra você entender O Drizzy tá há seis meses sem jogar o Rainbow Six Ah Eu tô há três meses Mentira Não, você não tá não Quatro Quatro Tô sim, tô sim, mano Aqueles vídeos é tudo adiantado Eu gravei 67 vídeos em um dia Eu gravei 67 vídeos em um dia Eu gravei 67 vídeos em um dia Você vê num deles A gente até conversa sobre a... Sobre... Os inimigos localizados Sobre cinema E aí eu cito o X-Men 3 Ele fala Nossa, eu tô muito hypado por que eu te mato Vai queimar, Botfinho? Não, eu já coloquei minhas cargas lá, mano Eles não tem Thatcher Me dá cobertura Recair do Andor Thatcher tá banido Ah, não tá não Tem Thatcher Eles acabaram de jogar um Thatcher É, do ataque tá banido Jackal e Montagne Fudeu Vai 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 Nossa, pior que não tá reforçado Meu amigo, vai dar Vai pular Se pular, eu pego Já entrou na garagem Já entrou na garagem Tentar pegar o da garagem Me viu, dronou Vai vir aqui, Drizin Então, olha o buraco aí, tô olhando a garagem Olha o buraco, olha o buraco Vencei, tô na garagem Peguei um deles na escada Peguei o termite na porta, tá caído O defuser tá ali Ah, matei e morri, da escada amarela Uma verificada nas costas aqui Ih, rapaziada Quem tinha potencial de matar, morreu Puta, eles cantaram Doi pra caralho Tá bem na portinha, na frente da vã branca O kit Ah, nas costas Ah não, esquece, esquece, esquece Ah não, 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 meu amigo Tá bom, tá bom, tá bom Finalizado Eu achei que ele tava em cima Ai, ai, tesão Tesão, adoro Não, a primeira do dia é pra perder, ô sarda Você não sabe que essa é a regra? A próxima a gente ganha, confia Amo jogos eletrônicos A próxima a gente ganha, confia